Olá pessoal, me chamo Irã, sou de Santa Maria, no DF, estou aqui para concorrer no desafio de final de ano, escolhi o Caminhãozinho Fazenda e gostaria de apresentar a vocês. Agradeço ao Mestre Júlio, Cláudio, Ferrugem, a equipe toda, o Andrei, desculpe se eu, o Vanderlei também, desculpe se eu esqueci algum outro, esse meu carrinho Fazenda, que eu fiz ele abrindo as portas, fiz ele com o tema de Natal conforme foi pedido, a carroceria dele eu fiz um trenó, do Papai Noel, tem alguns presentes no interior, esse carrinho tem motor, fiz um motor, né, esse carrinho ele abre as portas, tem todo o interior com bancos, câmbio, os pedais, do lado de cá temos um tanque de água, né, fiz rodas raiadas de metal, aqui também, as rodas traseiras são duplas, né, fiz as lanternas traseiras, ok, o que mais eu posso falar do carrinho, fiz ele na machetaria, vou até fechar o tanque dele aqui, para facilitar a vista na parte superior dele, né, ó, o teto acompanha o capô, as portas, coloquei uma lista também de outra badeira mais clara, para dar um contraste, né, para-choque duplo, as cornetinhas na frente aqui, e esse é o meu projeto, vou colocar ele para rodar um pouquinho aqui, para que todos possam apreciar melhor ele, certo? aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. um abraço, pessoal, obrigado por tudo, até mais. um abraço, pessoal, obrigado por tudo, até mais.